O que é isso? O que é isso, Renato? Um minuto, chato. O que você quer? O que você quer? Você não tem o direito de fazer isso, Renato. O direito eu não tenho mais a vontade onde é que fica. A tua mulher tá aí, essa é a tua festa. Você tá me respondendo de uma chã. Você não pode fazer isso, Renato. Foi um beijo roubado, tá? Você não tem culpa. A Lívia tá desconfiada. E tem o Iroel também. Por que a gente vai dar uma banana que os dois vão embora daqui? Não. O que ele tá falando? Eu tenho um problema. Eu não posso me separar. Eu não tô nem aí pro teu problema, Renato. E nem tô pedindo pra você se separar. Eu quero que você cuide da tua mulher, da tua filha. Que você me deixe em paz, Renato. Eu quero que você me deixe em paz, tá entendendo? Ai, como é, é belo de ter que estar aqui. Você veio aqui pra quê? Pra se exibir com esse arquitetozinho? Pra se exibir pra mim? O que que eu ia querer me exibir pra você? Me diz, me diz. Você me ama. Eu te odeio. Eu não saio da tua cabeça. Eu nem lembro de você, Renato. Você passou um tempo fora, esqueceu. Eu nem sequer lembrava do teu nome. Mentira. Verdade. Não é. Entre na sua cabeça, eu não vou sair. Nunca mais. Se isso fosse verdade, Renato cortava minha cabeça fora e jogava na lata do lixo, que é onde você devia estar. Vai, senta, corra. Olha aqui. Não fala mais comigo. Melhor. Você não olha mais na minha cara. Tanta sede de me tomar Se quiser, sempre que quiser As estrelas me dê a mão Deixa eu te levar